A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Limpe a área para pousar. Agora você vai entrar na selva. Boa sorte, Patrulha Canina! Boa sorte, Patrulha Canina! Precisamos do Chase para essa missão! Tracker! Tracker! Precisamos do Chase para essa missão! Tracker! 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 Se inscreva no canal. 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 Super filhotes, vão! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí Aí está a ponte. Ajude Skye a usar o poder do furacão. Está na hora da superação. Use o poder da água. Use o poder da água de Zuma para chegar ao outro lado e ativar a ponte. Poder da água. Poder da água. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom trabalho. Bom trabalho. E aí 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 Ative a rede de Chase para pegar Carlos caso ele caia. Use as ferramentas de Tracker para soltar o Carlos das plantas. Corte as plantas. Bom trabalho! Você salvou Carlos! Missão completa! Carlos está seguro!